Ai caralho, pega a melodia Eu não cito o nome da cretina, senão eu fico puto Vou ensinar ela a brincar com o coração de vagabundo Quer falar que nós não presta, mas quem não presta é ela Pede pra botar com carinha, eu vou dentro dessa bebeca Todo eterno só de gato, porra, vamos de putaria Vou botar no baile com as suas amigas, vai, faz a movimentação Taca a verde bem frio e dá vai, faz a movimentação Taca a gerega no chão, taca a gerega no chão Taca a gerega no chão, joga a buda no patrão Taca a gerega no chão, joga a buda no chão É bola vai piranha, enquanto o meu cria a bola ao vedão Tu taca a gerega no chão, enquanto o meu cria a bola ao vedão Ela tá dançando lento, a onda bateu, a novinha tá lerda Ela tá dançando lento, a onda bateu, acompanha, vai Vou sarrar na amiga dela, vou sarrar na amiga dela É parte de favela, vou sarrar na amiga dela Vou sarrar na amiga dela, foda-se, parte de favela Vou sarrar na amiga dela, ai caralho Eu bebi um fardo de Scarbitch, hoje eu vou embora carregado Tá com pau, tá com pau pra todo lado E ele sempre tá com tudo, meu boneco empolgado Eu tá com pau, tá com pau pra todo lado Ui, Valora Morena, só não pode ter namorado Ui, Valora Morena, só não pode ter namorado Tá com pau, tá com pau pra todo lado Eu tá com pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado